Olá, bom dia com a graça do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e este é o nosso Devocional Diário. Tudo bem com você? Mais um dia aqui na presença do Senhor. E nós estamos na nossa série O Poder das Palavras. Exatamente, O Poder das Palavras. E hoje eu tenho uma palavra profética de Deus muito forte aqui para a sua vida. Uma direção de Deus exatamente para você em nome de Jesus. Olha, Deus abençoe você que todos os dias está aqui conosco no nosso canal Devocional Diário. E você que está aqui pela primeira vez também, seja bem-vindo e bem-vinda em nome de Jesus. Eu já quero ler com você o texto da palavra que está no livro de Provérbios capítulo 25 e o versículo 11 que diz assim. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Louvado seja Deus, né? Que palavra poderosa. Olha, a palavra profética de hoje é o seguinte. Suas palavras estão decidindo o seu futuro. É exatamente isso. Gente, se tem uma coisa que você tem que ter muito cuidado, mas é muito cuidado. É com as suas palavras. Porque as suas palavras, elas decidem. É exatamente isso. Elas estão decidindo o seu futuro. E hoje, eu tenho quatro chaves de Deus hoje aqui pra você, pra você usar muito bem as suas palavras. Porque elas estão indo direto para o solo do teu futuro. E realmente, nós temos que estar muito atentos, né? Mas antes disso, olha, eu peço pra você, escreva aqui nos nossos comentários. Já vamos começar a mandar a palavra para o nosso futuro, né? Então, escreva assim e fale em o nome do Senhor Jesus. A palavra de hoje pra você escrever aqui é o seguinte, olha. Eu vou viver o melhor de Deus. Eu vou viver o melhor de Deus. Lança essa palavra no seu futuro. Exatamente. Em nome de Jesus. Olha, eu peço pra você, deixe também aqui nos comentários, além da palavra profética que a gente pediu pra você escrever, deixa também o teu pedido de oração, tá bom? Você tem um pedido de oração? Deixa que a gente vai estar orando por você e pelo teu pedido, em nome de Jesus, tá bom? Bom, vamos lá. Gente, suas palavras estão decidindo o seu futuro. Quatro chaves de Deus hoje pra sua vida. Primeira chave é essa aqui, ó. Cuidado no momento da raiva. Exatamente isso. Cuidado. Daquele momento que você está com os nervos à flor da pele. Daquele momento que você está debaixo, sabe, de uma pressão tão grande. Cuidado. Você tem que parar. Você tem que respirar. Exatamente. Você tem que refletir em tudo que você vai falar. Você precisa ter muito cuidado com isso. O seu guia é a palavra do Senhor. O que comanda sua mente é a palavra do Senhor. O que controla os teus impulsos é a palavra do Senhor. Então, no momento que você estiver aí debaixo de muita opressão também, né? Você tem que ter muito cuidado. Cuidado no momento em que você realmente está debaixo de ataques. Embaixo de uma situação complicada. Para você não lançar palavras que vá direto para o seu futuro. Exatamente isso. Preciso ter muito cuidado. Muitas pessoas, na hora das questões, certo? Que mexem com as emoções, certo? No momento de uma raiva, de uma ira, certo? Está chateado com alguma coisa, certo? Não deu certo, certo? Você pensava que ia sair de um jeito e saiu de outro. A ver, você tem um impasse com alguma pessoa. Aí você acaba abrindo a sua boca. Fala uma palavra que, em vez de ser bênção, você atrai exatamente isso. Maldição para a sua própria vida. Lança uma palavra no seu futuro. Gente, cuidado. Muito cuidado com isso. Por quê? Porque as tuas palavras, exatamente, elas estão decidindo o seu futuro. Uma outra coisa que eu considero muito importante, que é a segunda chave, debaixo de opressão. Escute isso aqui, ó. Pense antes. Você está vivendo debaixo de uma opressão, certo? Você está debaixo de uma decisão a ser tomada. Você tem que tomar uma palavra. Você tem que falar alguma coisa, certo? E você está debaixo de uma opressão muito grande. Você tem que ter muito cuidado quando você for abrir a sua boca. Seja para falar palavras que vão trazer resultados de bênção para o seu futuro, para a sua vida. Tem muitas pessoas que, às vezes, debaixo de opressão, certo? Debaixo de uma carga espiritual. Debaixo de um momento de luta. Sabe o que acontece? As pessoas, geralmente, né? Não vou dizer que é todo mundo, mas tem muita gente que, debaixo de opressão, eles não têm controle emocional, exatamente. E aí, começa a lançar palavras para o seu futuro, como palavras de desânimo, de tristeza, de angústia, de ansiedade. São palavras que vão criando essa atmosfera negativa. E a cada dia, a cada dia, as coisas vão ficando pior. Por quê? Porque você está lançando palavras no mundo espiritual para a sua vida. Por isso, pense antes. Pense antes. Veja o que diz o texto de Provérbio 25, 11. Eu vou ler novamente para você prestar atenção. Olha. Como maçã de ouro. Olha só. É em salvas de prata. Olha. Assim é a palavra dita a seu tempo. Está vendo? Então, tem aquele tempo que você passa, certo? De raiva, de alguma coisa, certo? Que acontece. Não é como você esperava e tal. Debaixo de opressão, certo? Aquela carga negativa. Tudo isso são tempos que a gente passa na nossa vida, certo? Então, por exemplo, eu vou te dar já a terceira chave. Olha. Você tem que ter muito cuidado com as suas palavras, certo? É que no momento de adversidade, o que você tem que fazer? Fazer isso aqui, ó. Terceira chave, declare palavra de vitória na adversidade. Exatamente. Está vivendo a adversidade? Declare palavra de vitória. Faça como Davi, no momento daquela adversidade com Golias. Golias lançou uma palavra de maldição contra ele. Disse, olha, eu vou te dar hoje a tua carne, as águas do céu. Eu vou te matar, eu vou te destruir. O que foi que ele fez naquele momento de adversidade? Ele disse, não, é eu que vou contra ti, em nome do Senhor, Deus dos Exércitos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, que Deus livre o seu povo, não é com espada, não é com lança, mas é pela sua mão forte. Gente, palavra de vitória na hora da adversidade. Vou te dar um exemplo, certo, para você entender ainda mais. Momento de opressão. Lembra a segunda chave que eu disse agora? Debaixo de opressão. Olha só, os espias, quando eles voltaram de espiar a terra, a ideia de ser assim, nós não podemos conquistar a terra, nós não temos como vencer, nós somos como gafanhoto aos olhos desses gigantes, esses gigantes vão nos devorar, vão nos comer vivo, nós não somos nada, nós não podemos vencer, é melhor a gente voltar, é melhor a gente desistir. Olha só, dez pessoas dando uma opressão, sabe? E o povo, todo mundo ouvindo e começou aquela, sabe? Mover aquela palavra de derrota, de fracasso, tanto que a Bíblia diz que o povo passou a noite inteira chorando, olha só, debaixo de opressão. E o que que Josué e Caleb falaram? Olha só, não, o Senhor nos deu a terra e nós vamos conquistá-la, porque o Senhor entregou esses inimigos na nossa mão, eles são como pãos diante da gente. Olha só, glória a Deus, né? Você tá vendo? E o que que aconteceu, pastor? Só esses dois mesmo entraram, exatamente. Aqueles dez e todo mundo que tava ali, não entraram não, todos eles pereceram. A Bíblia diz que só entrou de vinte anos para cima, para baixo, melhor dizendo, daqueles que saíram praticamente quando eram crianças, né? Mas os que saíram ali com Moisés, né? Não, todos eles pereceram. Só entrou Josué e Caleb, porque debaixo de opressão eles falaram palavras que decidiram, que é exatamente isso, decidiu o seu futuro, certo? Palavras de vitória, palavras que foi lançada no solo da sua vida. E é isso que eu vou deixar aqui, a quarta chave, lance palavra de vida para o seu futuro. Exatamente, faça como Josué e Caleb lançaram palavras de vida para o seu futuro. E assim aconteceu. Eles tomaram posse da bênção do Senhor. Portanto, muito cuidado com isso. Quatro chaves de Deus. Cuidado no momento da raiva de ir a alguma coisa que vai acontecer. Muito cuidado ao abrir a sua boca. Segundo, debaixo de opressão, pense antes, pense antes. Respira, pense antes de falar. Em nome de Jesus, terceira chave, declare palavra de vitória na adversidade. E quarta chave, lance palavra de vida para o seu futuro. Em nome de Jesus, tá bom? Olha, gente, tá vendo o dedinho que tá subindo? Esse aí é o like, é o joinha, é o curtir. Aperta aqui nesse dedinho, em nome do Senhor, certo? Para que o YouTube possa semear essa palavra para as outras vidas. Mas aperta aqui mesmo, aperta agora. Não deixa pra depois. Aperta aí, em nome do Senhor, tá bom? Olha, eu peço pra você compartilhar também com sete pessoas. Sete pessoas que você conhece. Envia lá no WhatsApp para sete pessoas. Também pode enviar lá na tua lista de transmissão, tá bom? Vamos semear a palavra. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal. É muito simples. Tá vendo o botão que tá subindo? Ó, inscreva-se. Você clica no inscreva-se. Na sequência, você viu que apareceu o símbolo de um sino e do lado a palavra todas? Tu clica no sino e clica também na palavra todas. Pronto, você vai estar inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Gente, vamos orar. Ore agora com o pastor a oração do Pai Nosso. Ore assim. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui, Senhor, mais uma vez, junto com meu irmão, com a minha irmã, Senhor, neste momento de oração, neste momento de palavra do Senhor. E hoje o Senhor está dizendo que, ah, Senhor, as nossas palavras, elas estão decidindo o nosso futuro, porque são sementes que são lançadas no solo da nossa vida. Ah, meu Deus, como nós precisamos ter cuidado, Senhor, a abrir da nossa boca. Como nós precisamos estar vigilantes, Senhor, para não perder as bênçãos do Senhor. Por isso, meu Deus, nos ajuda, nos ajuda a declarar palavras de vitória, a lançar palavras de vida no solo do nosso futuro, porque as nossas palavras dizem a tua palavra. A tua palavra nos diz que as nossas palavras, o poder da vida e da morte, está nas nossas palavras, na nossa língua, Senhor. Portanto, que possamos usar, Senhor. Ah, meu Deus, todos os dias, com muita graça, muita sabedoria, Senhor, nos ajuda, meu Deus, a viver o melhor de Deus para nós. Eu sei que tu tens o melhor para nós, Senhor. Te apresento que estão enfermo, declaro cura, Senhor, declaro cura. Te apresento esse que precisa de uma porta aberta, que as portas sejam abertas para a sua vida. Oh, Deus vai te dar um negócio próprio. Você que está com uma causa na justiça, que o Senhor abre. Ah, Senhor, abre essa porta de vitória. Que o justo juiz, o Senhor, possa estar agindo na tua causa. Eu abençoo o teu casamento. Eu abençoo a tua empresa, os teus negócios. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Você que está aí, numa prisão, que o Senhor te visite agora. Ah, que as tuas palavras, as tuas palavras sejam palavras de vida, porque estão decidindo o seu futuro. independente do que aconteça ou do que aconteceu na tua vida. Que o Senhor te possa restaurar a tua vida. Que o Senhor possa libertar a tua vida. Que você seja livre pelo poder do nome do Senhor. Que as tuas palavras sejam palavras de vida no solo da tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, Deus, por cada vida, cada pessoa que está aqui comigo todos os dias, traz resposta para os seus pedidos de oração, porque tu é Deus de resposta, tu é Deus de milagre. Assim eu declaro em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, né? Que bom a gente orar. Que bom a gente estar aqui na presença do Senhor. Olha, mais tarde eu estou de volta às 18 horas, aqui no nosso canal Devocional Diário, para darmos continuidade na nossa campanha, Salmo 91, dá uma benção. Vou aguardar por você. Deus te abençoe.